Ainda cedo amor, mal começaste A conhecer a vida Já no fias, a hora de partida Sem saber ver o rumo Irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção, querida Ainda cedo amor, mal começaste a conhecer a vida Já no fias, a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que ias tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem, amor Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção, querida De cada amor tu entrarás Só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com os teus pés Presta atenção, querida